Não tem juízo, ou se já teve, hoje não tem mais Ela é o barco mais bolado que a portou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer 5 minutos no seu banco de trás Só quer um jeans rasgado e uns 40 reais Ela é uma letra do Gaetano com o flow do Racionais Hoje pode até chover, porque ela só quer paz Hoje 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 ela só quer Notícias boas pra se ler nos jornais Amores reais, amizades leais Ela entende de flores, ama os animais Coisas simples pra ela são as coisas principais Ser encantada, ela prefere os...